Cara, quando o Tom esteve aqui, a gente trocou uma ideia aqui, ele contou uma história de tu, meu irmão, que eu ri pra caralho, ele contou uma, que tu tava num bagulho de um leilão bêbado, mas a culpa foi dele, ele que me botou no foguete, quem me botou foi ele ficou direto, faz teu nome, tirou, faz teu nome na frente do Neymar, caramba, e eu empolgado, meu irmão, tomando todas, olhava pro Neymar, o Neymar, o Neymar, fazendo assim pra você, tu é doido, e eu ia lá empolgado, vai regar, né, o Neymar tá lá te olhando, fala, porra, mas era o que que tu tava comprando, era um lance com a Alissa Manoela, era um jantar com a Alissa Manoela, aí o Tom já tinha dito pra mim, olha, eu já fiz o meu aí, só que o do Tom parece que não sei se foi sete, foi doze mil, uma coisa assim, bem pouquinho, do Tom foi bem pouquinho, aí ele conseguiu logo, logo, logo ele deu, ele deu o lance dele, ninguém mais deu, ele pegou, acho que uns sete contos, se eu não me engano, aí, aí eu digo, olha que legal, sete dá pra pagar, né, eu digo, então é até sete, ele disse, não, pode ser até que seja menos, né, aí escolha o que que tu gosta, eu digo, rapaz, eu não gosto de nada, eu vendo lá, sabe, não tem nada que eu gosto não, aí veio lá, o homem diz, um dia com a Alissa Manoela, aí as minhas filhas, Lala e Lulu, a Lala ia fazer aniversário na semana seguinte, a Lala foi e disse, eu comigo, porra, eu vou dar de presente pra minha filha, que a bichinha é doida pra lá de semana, essas novelinhas do SPT, as minhas assistiam direto, e aí eu disse, vou dar pra bichinha, meu irmão, vi logo a imagem da minha filha, ora, quando começou, eu fui o primeiro logo a gritar, né, eu fui o primeiro e o último, foi o que se lascou, né, primeiro eu disse logo, eu disse, dois mil, eu digo, tem logo, mil, tem logo, mil, tem logo, mil, logo, pra, pra arrombar mesmo, eu digo, vou botar logo mil, né, quando eu botei mil, o cara disse, dois mil, outro lá, aí começou, e eu, eu só dava de um em um, eu digo, três, aí o cabo, cinco mil, eu digo, seis, eu tava dizendo só de um em um, eu tava de um em um, tava aí na minha filha, olhava pro lado e eu disse, faz teu nome, a onda é agora, o momento é agora, faz teu nome, impressiona o homem, e o Neymar, já tinha pedido um favor a ele pra participar do filme, os passas, então já tava devendo ao homem, e ele fez de graça, não acabou nada, foi nesse dia que a gente gravou com ele, pra participação do filme dos passas, passas um, e eu digo, rapaz, aí eu olhava, o Neymar olhava pro lado, aí, porra, isso aí, porra, e o Tom disse, faz teu nome, o homem tá gostando, aí o cara lá disse, seis, aí eu digo, sete, aí o cabo dizia, dez, eu digo, onze, eu sempre um atrás do que o cabo dizia, e o cara aumentando pra caralho, Ah, aí começaram outros pra lá, e, calma, quatorze, eu digo, quinze, já mudou o Tom, aí eu digo, Tom, mas já mudou, já tá o dobro do que tu deu, ele disse, não se preocupa, faz teu nome, cara, olha o Neymar, porra, faz teu nome, e eu digo, é mesmo, olhava o Neymar, Aí o Luciano Rú, calma, apresentando, ali é um covarde, ali até hoje eu sinto essa facada, eu nunca encontrei mais ele, mas o dia que eu encontrei ele, eu vou dizer, Luciano, você foi um covarde, Luciano Rú, que foi, disse, essa briga é minha, ele disse, ó, não quero que ninguém dê mais lance, não, agora eu e você, ó, ele disse, Aí quando ele disse, aí você, eu disse, aí é? Que a gente no Ceará é assim, quando o cabo disse que vai enfrentar, tem que enfrentar, meu amigo, eu digo, aí é? Mas tu entrou numa briga de grana com o Luciano Rú. Não é, cara, mas na minha cabeça, eu tinha que ganhar a competição, eu não queria saber o que era, que a gente não vai perdendo, a gente não abre pra ninguém no Ceará, não. Aí eu olhei assim, o Tom disse, faz teu nome, aproveita, vai agora, o homem tá gostando, aí o Luciano Rú disse, vem pro palco aqui agora, é tu, né, Tulipa, vem? Aí me chamou pro palco, aí quando eu subo a galera, é, meu irmão, eu vi o estádio MMA ali, o pessoal tudo, é, torcendo por mim. E nesse estágio quem tava? Neymar? Na frente, te olhando, nos meus pés, eu aqui no camarote, quando eu, eu olhei pra rocha, tava ele aqui, ele batendo na mesa aqui, é, tiro, tiro, meu irmão me sentiu, disse, caralho, é meu momento. Ele leva pro tom de longe, eu só via a boca mexendo, mas teu nome, meu irmão não escutava mais outra coisa. Aí o Luciano Rúr que disse, 16 mil pros meus filhos, minhas filhas também gostavam de São Noel, 16 mil, eu digo 17. Ele disse, 20, eu digo, 21. Eu não deixava nem terminar de falar, eu sou invocado, eu fui pra cima. Então é doido, macho. Aí ele, 25, eu digo, 26, meu patrão. E o Neymar, endoidando lá embaixo, olhava pro Tom, Tom, faz teu nome. Todo mundo querendo o que tu faz. E tu tava bebaço mesmo? E eu muito doido, e eu disse, não perco não. Ele disse, 27, eu digo, 28. Ele disse, a última, 30. Eu digo, 31. Porra, 31. Aí ele, 35, eu digo, 36. Ele disse, é seu. Eu digo, é meu. É meu, né? Negado, é, eu. Ele não tem mais não, vamos brincar mais. Ele disse, não, 36, é seu. Eu digo, tem mais um. Ele disse, não, é seu, você ganhou. Eu ganhei 36 mil reais, meu irmão, na minha cabeça. Aonde é que eu ia tirar esse dinheiro? Aonde é que eu ia tirar esse dinheiro? Olhei pro Tom, Tom fez teu nome. O nome tá feito. Meu irmão, começou, e tem que pagar na hora. Tem que pagar no ar, até na hora. O cabelo é vim com a maquininha aqui pra você poder fazer o pagamento. Caralho, eu nem sei se o meu cartão passa tanto assim. O quê? O quê? Não, bicho, peraí. Eu vou contar o pior. Aí eu desci, ó, meu irmão. Fui lá embaixo, lá e tal. Nem mais. Aí eu digo, é, porra, tô contigo. E por dentro, todo me ferido. Todo lascado por dentro, tuído. Lá vai a faculdade das meninas. Tanto circo, showzinho circo. Tanta pizzaria, churrascaria, barra pra poder fazer 36. Conta, meu amigo. Ai, Jesus. Aí eu digo, cara, e agora? E aí sentei. E eu não tomo conta do meu dinheiro. Quem tomou conta do meu dinheiro é minha mulher. Hum, aí tu teve que pedir pra ela. Eu ando com cartão limitado. É mil contos que eu posso gastar nesse dia. Se eu tiver que gastar mal, eu tenho que ligar pra ela, pedir a senha. Ela libera lá pra poder... Porque ela sabe que eu sou o gastador. Se deixar na minha mão, eu papoco. Tá aí a prova, né? Rapaz, aí lá vai eu ligar pra mulher. A mulher com a maquininha. Pois não, senhor. 36 mil, senhor. Aqui. Eu digo, peraí, senhor. Não é assim, não. Não é assim também, não. Não é assim o quê? Todo mundo é assim, senhor. Todo mundo paga aqui. O Tom é, mas paga aí. E eu devagarzinho. Eu disse, senhor, não. Só uma maneira ali rapidinho. Preciso... Recompor, ver qual é o cartão que eu vou pagar. Vê qual é o cartão. Entrei no banho desesperado. Fui ligar pra mulher, macho. Digo, amor, isso é lançum. Minha, duas horas da manhã. Mulher dormindo na lua, amor. Que é, o que foi? Já abusada, porque a cama de acordar, você acorda, mulher. Duas horas da manhã. Que é, o que foi? Aconteceu alguma coisa? Eu digo, peraí, amor, calma. Tô tranquilo. Tu já tá bebo, né? Tu é doido? Tu já bebo? Tapa, tá ligando na hora dessa, falando besteira? Eu digo, eu bebo não, rapaz. Peraí, escute aí. Minha filha, tô muito emocionada. Emocionada de quê? Isso é aniversário da nossa filha, né? Ah, boa estratégia. Aniversário. Quarta-feira que vem, eu tô efeito. Tá bebo, tá bebo, tu tá bebo. Eu digo, amor, é porque eu tô sensível. E a nossa filha é tudo. A gente dá, quem é que não faz tudo pelos filhos? Eu faço, você faz, não faz? Faço, mas o que é? Onde é que tu quer chegar? Eu digo, calma, amor. Amor, a gente tem que dar um presente pra ela, maravilhoso, amor. Amor, tava aqui agora no leilão, encontrei a Larissa Manoela. E eu vi que ela é fã da Larissa Manoela. É, ela gosta mesmo das novelas, a menina gosta. E aí, o que é que tem? Qual é o problema? Eu digo, não, e aí, amor? Aquele negócio dando um leilão aqui, dando um negócio aqui. E aí, eu comprei um dia com a Larissa Manoela. Vai ser na quarta-feira, o dia da Universidade da Bichinha. A gente traz ela pra cá, pra São Paulo, meu filho. Você vem pra cá com ela, e aí a gente dá esse dia pra ela. Sim, seria sensacional. A gente tá menina doida pela Larissa Manoela. Meu filho, você é maravilhoso. Pois não é, amor? E quanto foi? E eu disse, amor, eu preciso só daquela senha do Black. Eu acerto aqui, aí eu te mando depois ali pra tu ver. Não, não, quanto é que foi? Não, porque a mulher tá com a maquininha aqui fora, e é só pra liberar mesmo, só pra... Eu quero saber quanto é que foi, porra! Eu disse, 36 mil. Elas, como é que é? Eu disse, seis mil. Ela disse, mil? 36 mil. A língua dobra, na hora não vem não, meu irmão. Na hora você fica, opa, você fica passando, você fica em lomoxo. Eu digo, 36 mil. Ela disse, 36 mil reais! Eu digo, e tem que pagar agora. Tu tá ficando doido, tu tá comendo bosta, o que é que tinha nessa cachaça? Meu irmão, aí começou. Meu irmão, tu tá... É o avô da porra de senha de cartão, e papapai, papapai, pum, desligou. Eu liguei pra ele, meu amor, a mulher tá aqui. Mande ela embora, vá-se embora daí, fuja, 36 mil. Tu sabe o que é 36 mil pra gente ganhar, pra dar, pra tu passar, pra minha filha passar um dia com Larissa. Tu tá com brincadeira, com a minha cara. Com 36 mil, ela vê o Mickey, a Minnie, o Pateta, o Pluta, a Pepa. Pra que diabo eu quero gastar 36 mil só com a Larissa Emanuela? Um dia! O puta jantar, meu irmão. É verdade. Mas ela deu certo, né? Com certeza. Tu disse agora, meu irmão. E agora, fugir daquela mulher, da maquininha, todo mundo te olhando, Neymar, todo mundo! Aí voltei. Teu nome feito, tu ia ter que desfazer teu nome. Eu sentei do lado do Tom, e disse, Tom, me ajuda a fazer meu nome. Já que tu empolgou tanto. Faz meu nome aí agora, me ajuda aí. Eu tô disse, amigo, meu cartão já, infelizmente, não. Já estourou. Aí me mola e veio, eu disse, tu não tem como fazer umas promissórias, não? A mulher, as promissórias? Promissórias, porque eu não consigo pagar de uma vez na lapada só, senhora. Eu fiz um negócio acima do que eu podia, eu pago, eu pago. Mas eu tenho que fazer umas promissórias. Aí mandaram chamar os caras, eu quero pagar em dez vezes. Você tá louco? Mas te chamaram todo mundo e foi nessa brincadeira, ainda fez em seis vezes, seis promissórias. Eu tinha que dar... Tu conseguiu? Seis promissórias, a maior briga do mundo. Veio diretor, ouvi o Domar Batista, veio e disse, cara, eu não posso, meu amigo, eu não tenho condições, eu vou fazer o que, meu amigo? Minha mulher não liberou, minha mulher tá sem falar comigo. Tô com tempo de perder meu casamento, desligou, eu tava falando em minha cara. Vocês me usaram, vocês me usaram da cachaça, vocês tacaram álcool em mim e fizeram fazer, eu tô inconsciente, eu posso processar vocês. Eu tô inconsciente, vocês me embebedaram e eu tô à base de álcool. O desespero vai tudo. Eu comecei a jogar tudo, eu disse, eu sei nem onde é que eu tô direito, meu amigo. Vocês me embebedaram, né? Aí agora me coisaram, não é assim não, eu preciso, eu preciso de um tempo pra pagar, eu preciso de um tempo pra correr e dizer, peraí, eu tô sem tempo. E aí, cara, o cara fez nas promissórias e aí foi em seis vezes, aí eu, cada mês, acho que a minha mulher pagava uma lapada de oito mil, nove mil conto, meu amigo, chega doia no peito. Aí pra completar, eu marquei com a Larissa Moldelo na quarta, quando a, porque tem no contato dizendo que é quando o artista tiver disponibilidade do artista, não pode também, tem que ser um acordo, né? Aí eu falei com a mãe da Larissa, tudo bem, tá certo, tá beleza. Quando foi na quarta, ela tinha um compromisso, não pôde. Eu digo, não, minha filha fica aqui, então a sexta, pode ser sexta? Pode ser sexta, porque aí sexta, ela fica o resto da semana até domingo, e aí tem problema não, sexta dá certo. Aí quando foi na sexta, a gente ligou, a mãe da menina disse, a Larissa foi pra Orlando, eu digo, e ela volta quando? Ah, daqui um mês, né? Férias, Orlando. Eu digo, ela foi ver o Mickey, né? Isso é. Aí minha filha não vai ver ninguém não, né? nem a Larissa, nem ninguém, né? Outra confusão com a minha mulher em casa. Cara, 36 mil reais. Até porrada eu levei, cara. 36 mil reais. Esperar um mês depois pra poder arraba lá, a Larissa eu vim. Ai, foi um odor cruel, cara. Imagina, cara. Imagina, meu irmão, por dentro eu tô do Coisado, eu digo, meu Deus, e agora? Aí me convidaram pro segundo. Leilão, né? E tu foi? Tu foi no segundo, irmão? Ah, bem. Meu amigo, tu não tem noção não. Eles vieram primeiro em mim. Não convidaram nem o Neymar pro Leilão. O primeiro foi o Tirulipa. O Neymar é do Leilão, mas o Neymar é do Neymar, mas o primeiro Tirulipa, o besta. Amigo, eu inventei que o avião tava caindo, que eu tava não sei aonde, que eu tava enforcado, que eu tava pendurado, que eu não podia sair, que eu tava na Feganistão. Eu inventei tanta história pra todo mundo que me ligava, eu me escondi nesse dia, desliguei a internet, eu digo não, porque podia o Neymar me ligar e eu cair na tentação e ir. É, né? Porque eu pedi do Neymar você dizer não. Eu digo o Neymar, eu disse, ah, o celular tocava, ah, eu nem olhava nesse dia. Ah, enquanto não passou o Leilão, meu irmão, eu não vou mais nunca. Tu é louco? Tá certo. Eu me conheço, eu me deixo me levar. Eu me diz, não, dá mais bêbado. Olha, tu disse, bota o Maún, você é o pebo aqui? Tu é doida? Eu digo, ah, me lembrei, quando tu perguntou bota o Maún, eu digo, não. Eu já ia fazer um leilão aqui. Não, quero fazer igual fizeram lá com o Alisson Manuel, não, não bebo nada, só na água. Tchau.